O próprio Bolsonaro já disse que ele só sai de lá, se Deus quiser, e preso ele não vai. Então, ele já deixou muito claro que descarta essa opção. E assim como você colocou como premissa para a pergunta ao Fiúza, eu também concordo. Está muito claro, pelo andar da carruagem, que se as coisas continuarem nessa toada, Bolsonaro vai ser preso em questão de semanas, quando sair do poder. Eles não vão permitir o Bolsonaro assumir como a principal liderança da oposição e preparar o terreno para voltar e para disputar na frente. Os democratas tentaram fazer isso com o Trump aqui, impeachment, não sei o quê, não sei o quê. A FBI foi na casa dele, documentos que ele não entregou, não sei o quê, e ele já anunciou agora, até com muita antecedência, a candidatura. Então, no Brasil, dado o esgarçamento do tecido institucional, não tem a menor dúvida de que não vão permitir. Então, está muito claro que vão tentar prender Bolsonaro. E aí, ele sabe disso. Então, realmente, resta a opção dele tentar agir, reagir, ou aceitar um martírio qualquer. Eu ouvi uma análise após essa, mais uma decisão descabida, absurda, do Alexandre de Moraes em relação à contestação do PL e tudo, sobre o silêncio do Bolsonaro, porque o fato a gente tem, Bolsonaro anda muito calado. Aí tem as especulações, foi a doença na perna, foi uma estratégia para ele se afastar dos manifestantes, não sei o quê. Mas eu ouvi uma que eu não tinha aventado ainda. Ele está em silêncio, em boa parte por ele saber, talvez, de que ele não conta com o apoio das Forças Armadas. De que as Forças Armadas estão divididas e tem muita gente que está disposta só a colocar pijama, aceitar benesses do PT e não está afim de comprar essa briga, porque, de fato, é um negócio muito traumático. A gente pensar, o Brasil vira, sim, uma espécie de párea mundial, não é trivial, não, o dia seguinte. Para, internamente, boa parte da população vai entender, está acompanhando o que está acontecendo, apesar daqueles alienados lá pela Globo e tudo, vão falar que seria golpe e tudo, mas para o mundo é muito mais difícil vender essa história. Quando eu participei agora, essa semana, de um podcast muito popular aqui, tem uma audiência muito grande, 5 milhões de assinantes do canal, é um cara que foi do Wall Street Journal, fala mais de business até, fui eu e o Paulo Figueiredo. Quando eu comecei a recontar a história do Brasil de forma muito resumida dos últimos anos, em alguns momentos o apresentador e o colega dele quase caíram da cadeira. Quando eu falei que o empresário teve visita da Polícia Federal, de manhãzinha na casa dele, pelo crime de mandar um joinha num grupo de WhatsApp fechado, ele não acreditou. Em vários momentos ele virava para o assistente dele e falava, checa no Google, dá um Google aí. Ele ia checando na mesma hora para ver se era notícia, se tinha saído em algum lugar, ou se a gente estava inventando um monte de teoria conspiratória. Ele não acreditava. Então, para o mundo, vindo o Lacron, vindo o Biden, essas múmias todas esquerdistas, atestar a validade da eleição, chamar Lula de moderado e democrata, ia acontecer um negócio desse, no dia seguinte o Brasil vira párea. Tem o trauma de 64, 21 anos de regime militar e blá blá blá. Então, assim, os militares, muitos têm o senso patriótico, de dever patriótico, e estão vendo o que está acontecendo. Alguns generais se manifestaram nessa linha e podem querer fazer alguma coisa. Outros não. Agora, mesmo os que querem fazer alguma coisa sabem que tem ressaca no dia seguinte. Trabalhariam, inclusive, com a hipótese de perder o apoio popular rápido. Porque se o Brasil vira párea, se a economia começa a sentir-se, os ativos sofrem golpe, eles começam a perder apoio rápido. Mesmo de quem, no desespero, clamou por alguma ação militar. Então, eles sabem que não é trivial. É mais ou menos o sacrifício heróico que a gente lê em mitologia, em livros, sobre isso mesmo, que a gente vê, às vezes, só de um pai para um filho. É aquela coisa que você sabe que vai ser pouco compreendido, que teu filho talvez te odeie por um tempo, mas que você vai fazer aquilo que você sabe que é melhor para o seu filho. Então, é o ato heróico máximo. De você aceitar ir para esse sacrifício, ser odiado por quem você está querendo salvar. É a história do Batman, com a última cena do Duas Caras ali, que ele assume os crimes do promotor, porque diz que Gotham City precisa de um herói de carne e osso, um herói com um rosto, que era o promotor até então, até se mostrar um Duas Caras. E o filho do Gordon, do comissário Gordon, pergunta por que o Batman está correndo. Ele fala, porque ele é o herói que Gotham City precisa nesse momento, não aquele herói que ele merece, que a cidade merece. Então, merecer é uma coisa. O brasileiro não está merecendo muito ser salvo, não. Quer dizer, alguns estão. Mas o herói que o Brasil precisa nesse momento é um herói que aceite esse nível de sacrifício. E é muito difícil isso. Então, o próprio Bolsonaro tem um limite, tem a família, tem a filha pequena. Não é trivial você se colocar na pele de um cara que sofreu tudo que ele sofreu. Teve gente falando já, ele vai ser frouxo, vai aceitar um acordo, sai protegido, a família, não sei o quê. Cara, aguenta quatro anos do que ele aguentou, depois a gente vem conversar sobre frouxidão. Então, assim, eu, de novo, eu olho tudo o que está acontecendo com um misto de tristeza, curiosidade, ansiedade e esperança. Eu quero crer que o Brasil não vai aceitar virar uma Argentina, que salva a Venezuela. Pelo menos não de forma tão dócil e passiva. Então, é muito duro pensar nisso tudo, Paulo. É muito difícil a gente ver o que está acontecendo com o país e com o próprio Bolsonaro. O que eu sei que, com todos os defeitos em que pese eu mesmo ter criticado várias coisas nele, posturas que ele cometeu, que queimaram o capital político com uma classe média de visão estética de mundo, cascas de banana que ele não... Não é que ele pisou, é que ele atravessou a rua para pisar, como dizia o Augusto Nunes. E, assim, tudo isso eu reconheço. Mas eu sei que é um cara que quer acertar e que quer o bem do Brasil. É um patriota. E eu sei que ele comprou muita briga. Talvez até demais, né? Talvez seja parte do problema. achou que dava para encarar todo o sistema de uma vez, abrindo muitas frentes de batalha, né? Muitos flancos descobertos. E não dá, né? Para vencer a guerra de uma só tacada, sim. Então, é tudo muito triste o que está acontecendo. Não sei qual é a saída para o Bolsonaro. Não sei qual é a saída para o Brasil. Sei que quem tem força para fazer alguma coisa tem resistência também, por vários motivos. E a imprensa, Paulo, a imprensa, o Fiúza já falou também, eu repito aqui, esse consórcio maldito que se uniu na pandemia para fazer o que fez, esse consórcio tem muita culpa no cartório. Muita. Porque perdeu credibilidade, perdeu audiência, perdeu audiência. Um ano de existência de TV, a Globo News desbancou, foi desbancada pela Jovem Pan com um ano. Um ano de Jovem Pan já tem mais audiência do que a Globo News. No meu programa, ali, 5 da tarde, o 3 em 1, nós batemos sistematicamente há duas semanas a Globo News. Então, alguma coisa está acontecendo. Eles perderam espaço. Agora, ainda tem muita influência. Ainda. então, esses caras ajudaram a criar e manter narrativas esdrúxulas para defender esse arbítrio indefensável e demonizar o Bolsonaro como se ele fosse Hitler. Isso não ajudou em nada na situação, no Brasil. Então, esses aí devem ser cobrados por muito tempo, infelizmente, e o que vai acontecer, só Deus sabe. É isso, Paulo. É isso, Paulo.